Vou dar um pouquinho de assunto, gente. Olha, produtos fresquinhos direto do campo para o consumidor, viu? Hoje e amanhã, na Praça 9 de Julho, no centro de Prudente, é realizada uma feira de produtores de assentamentos rurais. Rubens Nakato está lá na região central e ao vivo conversa com a gente. Já deu uma zapiada por aí, Nakato? Tem muita coisa boa? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Tem muita coisa boa mesmo. Uma feira está bem bacana aqui na Praça 9 de Julho. Começou agora há pouquinho, às 11 da manhã. E olha só, vou pedir para o Altair, nosso cinegrafista, mostrar os produtos, o que o pessoal vai encontrar aqui. Olha só, são esses produtos aqui que o pessoal, os produtores rurais, acabam produzindo. Tem as pimentas, tem ovos, caipiras. A dúzia está saindo por R$ 8,00. Enfim, muita coisa boa, além de toda a parte de hortifruti, que além de estar muito bonito, está com preço bacana também, viu? Mas para a gente entender um pouquinho mais dessa feira, né? Para saber um pouquinho mais aí, para quem tiver interesse, vem para cá. Vou chamar o Carlos Alberto, que é coordenador regional do ITESP. Carlos, esses produtores rurais, eles são de assentamentos de toda a região aqui do Oeste Paulista, né? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. É uma feira da agricultura familiar do Oeste Paulista. Hoje tem aqui 20 agricultores representando aí 17 municípios aqui do Oeste Paulista, do Pontal, cerca de 115 assentamentos. E você que vai vir aqui na Praça 9 de Julho, aqui em Prudente, vai encontrar legumes, verduras, frutas, ovos, mel, queijo, pães, biscoitos, doces em compotas. Vai encontrar sucos de frutas naturais, tapioca. É uma feira de fato e de direito. E o melhor disso tudo é que você vai pagar um preço justo, porque é do agricultor direto para a mesa do consumidor. Agora, hoje a gente fica, o pessoal vai ficar aqui até que horas? Então, hoje começou às 11, como você já disse, vai até às 22 horas. E amanhã, no sabadão, começa às 9 da manhã, vai até às 17 horas. Está todo mundo convidado para conferir essa variedade e levar para casa esses produtos fresquinhos. Todos convidados. É um convite da Fundação ITESP, um convite do governo de Prudente, que é nosso parceiro, venham todos de Prudente, de toda a região, prestigiar a Feira da Agricultura Familiar do Oeste Paulista. Está dado o recado, então, olha que coisa bacana do Carlos, né, dessa feira aqui de agricultura familiar, que vale muito a pena, viu? Como eu disse, produtos fresquinhos, né? Eu vou terminar aqui essa participação tomando, olha só, o pessoal vai trazer aqui para mim uma bela de uma água de coco e o Carlos vão até brindar aqui, né? Tchim, tchim, saúde. É isso aí, Casa Grande. Venha para a feira. Vou ficar por aqui, ó. Isso aí, Nakato, não é bobo nem nada, né? Já aproveitou, tomou uma aguinha de coco gelado lá na frente do produtor. Obrigado pela sua participação, Nakato. Aproveita essa aguinha fresca, gente, é muito legal, viu? Porque além de você comprar produtos, como o Nakato falou, direto do produtor, a gente estimula ali a produção familiar, né? Isso é importantíssimo. A agricultura familiar precisa, sim, de estímulo. Por isso que a gente abre espaço para esse tipo de iniciativa aqui no nosso SBT Interior. O que é 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 o que